Fala aí rapaziada, tudo beleza? Aglísio Costa por aqui, não é isso? E a gente está mostrando para vocês aqui roda de trator dianteira, tá bom? Para você fazer e colocar na sua miniatura, é para ficar bacanizado, beleza? Toda de plástico, tem as medidas dela aqui, mais ou menos 7 centímetros, beleza? Está aí 7 centímetros, para você dar uma olhadinha, né? Roda de plástico para trator, é mini trator, beleza? 7 centímetros, para ficar bacanizado aqui a roda, do lado de cá, do lado de dentro aqui a roda, tá? Tudo de plástico, que você vai encontrando direto no nosso site miniaturasbra.com.br Na descrição do vídeo, tem o nosso contato aqui para você entrar em contato e estar fazendo as suas compras aí direto, beleza? Não fique fora dessa e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Aglísio Costa Oficial. Aquele abraço, tudo de bom!